Deixa Fluir com Débora Spadotto Olá amigos da Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior Aqui é Débora Spadotto de volta com o nosso Deixa Fluir Trazendo sempre algum assunto que possa acrescentar na nossa vida Fazer a gente refletir, fazer o nosso coração vibrar E hoje eu escolhi trazer pra vocês uma passagem deste livro As Dores da Alma Que ele é escrito pelo Francisco do Espírito Santo Neto E ditado pelo Espírito Ramed Tem uma parte que fala sobre repressão O quanto a gente reprime os nossos sentimentos Eu vou começar lendo e a gente já vai refletir sobre isso, tá bom? Olha só Não devemos reter nossas lágrimas São elas, nossas energias emocionais que se materializam e precisam ser expressas Chorar é muito natural Quando estamos em contato com nossas emoções e sentimentos Sabemos o que eles nos querem dizer E mostrar sobre nossas carências, nossas relações com os outros Só que quase todos nós aprendemos como sentir ou como esconder as nossas emoções na infância A formação da nossa personalidade está ligada, sem contar a outros tantos fatores, ao aprendizado da vida atual Fatos e atitudes semelhantes costumam provocar nas crianças emoções comparáveis Portanto, não podemos nos esquecer da influência do meio e da cultura No desenvolvimento da nossa emotividade E aí ele discorre sobre o quanto a gente Seres humanos na atualidade O quanto a gente segura as nossas emoções que são básicas Então ele vai falar do medo, da raiva, que são emoções básicas e benéficas para o nosso organismo Na verdade, elas vêm como defesa da nossa sobrevivência O medo nos impulsiona a fugir E a raiva nos impulsiona a atacar quando necessário O problema é que quando a gente nunca deixa essas emoções virem à toa Nem o medo, nem a raiva, nem a tristeza, nem qualquer um outro tipo de sentimento A gente vai se travando e vai virando uma bomba relógio Certo dia a gente vai explodir Porque não soubemos deixar essas emoções existirem E mesmo que a gente não queira, elas existem O problema é que lá na infância, como ele diz aqui, a gente já aprende Não chora, segura o choro Que feio sentir raiva Não precisa ter medo, né? A boa intenção dos nossos genitores, dos nossos responsáveis, professores Faz com que a gente vá cada vez mais controlando E segurando, reprimindo essas emoções E aí chega na fase adulta e a gente acha errado Sentir medo, sentir tristeza Ah, eu não posso sentir tristeza Deus me livre e eu sentir raiva, né? Então eu trago hoje essa reflexão Pra dizer pra você que é extremamente natural todos esses sentimentos Se você é ser humano, você sente esses sentimentos Não quer dizer que, ah, eu preciso ser um ser evoluído e não sentir mais nada disso Somos seres humanos e vamos sentir A diferença é o que nós vamos fazer com esses sentimentos Os sentimentos, as emoções, elas são incontroláveis O que você pode controlar, o que você vai fazer a partir delas Só que se você nunca deixa elas virem à tona Nunca aprende a lidar com elas Nunca deixa elas saírem Quando elas vierem com muita força Você não vai saber controlar suas ações Então fica a dica aí pra você Esmiuçar dentro de você, né? Quando sentir essas emoções básicas do ser humano Que todo ser humano tem Se permita experimentá-las Se permita se perguntar de onde elas vêm Se permita perceber que é natural E que tá tudo bem sentir essas coisas E aprenda a lidar com elas Tá certo? Um beijo no seu coração Ótima reflexão E até o nosso próximo encontro